O Pesco é o chão, o chão é o chão E atrás de samba, o mistério se imagina Vem descansar, na mochulha, cheguei já Caio e bota o caderno lá, vem gozar na bebeira O oásis do fogo, eles gozão e almoçam O samba não morrer, minha vida Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Nosso ideal, me escuta a batera, a milho mais a festa É nosso carnaval, saca, samba, samba, samba E conta de louco, nosso ideal, Descultar da velha, para virar a canção, É nosso caracal, devido a esse cenário, Vem com as flores, em aquarela, Descerado com a luz, Com a cidade, na mata-vela, Com o princípio da Xixá, Nosso caracal, é tradição, Com o princípio da Xixá, Nibirnante a transformação, Com a cidade, na mata-vela, Descultar da velha, Com a cidade, na mata-vela, Com o princípio da velha, Com a cidade, na mata-vela, Com a cidade, na mata-vela, Vai lá, 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 vai lá E o campeonato, é vitar de novo Nosso ideal, que foi soltar a matéria, a milhão faz a ser É nosso cara, camarada, sacode mil pulos, que é vitar de novo Nosso ideal, que foi da matéria, a milhão faz a ser Música 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 Música